Olá pessoal, eu sou o Hector e esse é o seu canal. Muitos pediram para eu falar da Estrela da Pistola, então vamos falar o que interessa. A Estrela da Pistola recebe esse nome por estar na nebulosa do mesmo nome. Nebulosa da Pistola. Pistola porque essa nebulosa se parece com uma pistola. No inglês sou a melhor, Pistol Star. Então, por questões de sonorização, vamos chamar essa Estrela de Pistola. Nebulosas são imensas áreas povoadas por poeiras, gases e estrelas. Os gases existentes na nebulosa da Pistola são tênues e com baixas temperaturas. Quanto à nebulosa, vamos chamar de nebulosa da Pistola mesmo. É uma nebulosa brilhante. Brilhante por quê? Brilha. Além de brilhar, essa curiosa nebulosa faz outra coisa. A briga Estrela Pistol, aqui conhecida como Estrela da Pistola. E assim como a estrela, a nebulosa da Pistola foi criada através de erupções estelares massivas e por isso contém mais metais pesados do que as outras nebulosas. São erupções estelares mesmo. O espectrômetro do Hubble. Aquele telescópio voador que fica lá em cima comprovou que a estrela teve essas erupções. Poderia até ser considerada uma nebulosa supernova. Sim, isso mesmo. Nebulosa supernova. É aquela nebulosa que foi criada pela explosão de uma supernova. A nebulosa da Pistola não corresponde a outros tipos de nebulosas. Mas não é exatamente uma nebulosa supernova. Pois a nebulosa da Pistola não foi criada pela explosão de uma supernova. Entendeu? Mas foi criada por violentas erupções. Ou seja, essa nebulosa não é lá uma nebulosa muito comum. Ela é diferente das outras. A nebulosa da Pistola se estende pela nossa galáxia por quatro anos-luz. Quase a mesma distância do Sol até a segunda estrela mais próxima de nós. A Alpha Centauri. A Estrela Pistol ou Estrela da Pistola. Está entre as estrelas mais luminosas da nossa galáxia. E entre as mais massivas também. Feiger, em seu doutorado, estimou uma massa de 200 a 250 vezes a massa do nosso Sol. A verdade é que ainda não se conhece outra estrela mais massiva do que Pistol. Ser a mais massiva não é um privilégio da Estrela da Pistola. O centro da Via Láctea possui um grande número de estrelas massivas. E muitas estrelas nunca serão vistas aqui da Terra. Essas estrelas estão concentradas em três principais aglomerados. O Quinto Pleto, o Arcos e o Aglomerado Central. E muitas dessas estrelas são extremamente luminosas. Além da Estrela Pistol, localizado no aglomerado do Quinto Pleto, temos também as chamadas estrelas IRS-16 no Aglomerado Central, as quais estão entre as estrelas mais luminosas da Via Láctea. São todas estrelas massivas próximas ao limite de Humphreys-Davidson. Estrelas acima do limite de Humphreys-Davidson possuem atmosférias que se tornam instáveis. E fortes ejeções de massa são evidenciadas quando elas estão na fase de LBV. Exemplificando, temos as estrelas azuis luminosas, as quais estão nessa fase de alta perda de massa. O centro galáctico tende a produzir estrelas altamente massivas e luminosas. Quando falamos em estrelas luminosas, nos referimos às estrelas altamente luminosas, muito mais do que o nosso querido Sol. Pistol pertence às estrelas LBV, Luminous Blue e Variables. Estrelas azuis variáveis e luminosas. Isso quer dizer que sua temperatura alcança casos 30 mil Kelvin. Mas essa temperatura não é constante, pois é uma estrela variável, ou seja, varia em tudo. Massa, volume e temperatura. Ah, luminosidade também. Astrônomos da Universidade da Califórnia estimam que essa estrela está cerca de 25 mil anos-luz da Terra, próximo ao centro da Via Láctea e está localizada na direção de Sagitário. Aqui. Esses astrônomos estão encucados com essa estrela. Ela parece ter nascido já grande. Grande não, hipergrande, colocando em xeque a teoria da formação das estrelas. Estudos sobre a metalicidade da estrela revelam a presença de ferro, sílica, magnésio e sódio. Assim como o centro da nossa galáxia revelam a presença de metais também. Estudar a estrela Pistol ajuda a construir a metalicidade do centro da galáxia, da nossa galáxia, a Via Láctea. Outra questão levantada é que Pistol pode ter uma companheira. Ser uma estrela binária responderia muitas dúvidas sobre o fato dessa estrela ser tão massiva e tão luminosa. É visível? Aparentemente não, pois está atrás das nuvens de poeiras ao longo de um dos braços da Via Láctea. Eu disse que ela não é visível. E não é mesmo. A olho nu, esqueça de tentar ver Pistol. Pelo telescópio, também. Se ela fosse visível, seria vista como uma estrela de magnitude 4, bem fraquinha. Mas por que Pistol não é visível? As partículas existentes entre a Terra e o centro da Via Láctea absorvem totalmente a luz da estrela. E sua luz não chega até nós. Se chegasse, nada iria mudar para nós. Apenas iríamos ver mais uma estrela entre as muitas que estão no céu. Até mesmo os telescópios mais poderosos que existem não podem ver a estrela. Mas tem telescópio que consegue vê-la. Não exatamente vê-la, consegue detectar a estrela da pistola. São os chamados telescópios infravermelhos. E mesmo assim, esses telescópios pouco detectam da estrela. Pois apenas 10% das ondas do infravermelho dessa estrela conseguem chegar até nós. Quando eu era criança, eu corria como criança, brincava como criança, via como criança. Depois cresci, olhei para o alto e vi estrelas. E as estrelas possuem três importantes estágios em sua vida. A protoestrela, a vida da estrela dentro da sequência principal e a vida da estrela fora da sequência principal. E a partir daí, as estrelas começam a evoluir para o fim de seus dias. As estrelas da zona da sequência principal, que é o caso da estrela da pistola. Pistola não. Pistol, soa mais bonito. Possui reações nucleares em seu centro, liberando muita, muita energia. Muita coisa é dita sobre Pistol, mas ela foi descoberta apenas em 1990 e pouco se sabe sobre ela. Só em 1995 que os astrônomos fizeram uma relação da estrela com a nebulosa da pistola. E a gente fica aqui, de butuca. Vai que sai mais um artigo sobre a pistola. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu poderoso like e inscreva-se no canal para não perder os demais vídeos. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri